Notebook ASUS X571GT AL887T Ele vem com um Intel Core i5-9300H de 2,4 GHz, 8 MB de cache Nossa, o nome desse notebook é enorme, enorme, enorme É muito grande Eu não sei se vocês vão conseguir decorar esse nome, lembrar desse nome Mas é um ASUS GAMER Mas antes de começar o vídeo, pessoal Peço muito encarecidamente que vocês se inscrevam no canal E deem um like Porque quando vocês fazem isso, vocês me ajudam demais, 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 demais Vocês não tem noção de como vocês me ajudam quando vocês se inscrevem no canal Aqui no canal eu tenho uma média de 1% das pessoas que assistem os vídeos que se inscrevem Então é bem pouco, né? Se comparado com a quantidade de pessoas que assistem Se vocês puderem dar essa força pra mim aí Pense em como um presente de Natal pra mim Se inscreve no canal aí, vai Então, pessoal Esse aqui é um notebook, já é um pouco mais antigo, né? Ele vem com processador de 9ª geração A gente já tá na 12ª geração, né? Mas ainda não começou a sair os notebooks com 12ª, né? Os notebooks que estão saindo agora Começou a sair os 11ª geração Mas mesmo assim, se você pegar ele numa promoção Vale bem a pena Porque ele é bem interessante, esse notebook Por que ele é interessante? Porque ele vem com uma GTX 1650 com 4 GB de memória Tela de 120 Hz Se você joga aí um CS, um outro jogo de velocidade, né? Que precisa ali de um Free Fire Alguma coisa que precisa de velocidade Essa tela de 120 Hz vai te dar uma vantagem Em relação às pessoas que usam telas normais De 60 Hz Ele tem um sistema duplo de resfriamento Então provavelmente aqui vem um sistema de resfriamento Pro processador e também pra placa de vídeo, né? Ele vem com SSD também Que deixa bem mais rápido a máquina Mas claro, isso tudo vai depender do preço que você conseguir ele, né? Vamos ver as fotos do meninão aqui, ó Ele parece um notebook bem sóbrio, né? Bonitão, assim Já vem com teclado numérico Eu acho lindo o teclado, assim, ó Todo separadinho, assim, ó Olha que delicinha E aqui parece que não tem nenhum desnível, nem nada, assim Ele é... Não tem aquele desnível Parece os Macs, assim, né? É uma tela única, assim Já uma... No caso aqui, né? O plano Tecladinho aqui, bonitinho, né? Mas não tem o C Cedilha Se você é um cara que gosta do C Cedilha Não... Faz questão dele, não tem, né? Então, você tem que pensar nisso Se é uma coisa que é muito importante pra você Ou uma menina que gosta do C Cedilha, né? Eu já acostumei a usar sem o C Cedilha Então, é uma coisa que você se acostuma, sabe? Não é uma coisa, assim, fim do mundo, não Eu gosto do teclado separado Desse jeito é mais fácil pra limpar Bem mais fácil pra limpar Esse teclado aqui é bem legal o layout dele Já vem com um som aqui da Harman Kardon Que é um som muito top Muito top mesmo Claro que eu não sei como é o som do notebook, né? Mas essa marca é a marca top Vamos ver aqui as outras fotos Olha, é bem sóbrio Pra você levar pra faculdade Pra levar pro trabalho Olha aqui, ó Tá dizendo aqui, ó A BNT2 Mas então o estagiário que usou a fotinha aqui Não usou a foto do notebook A BNT2 aqui, ó Tem até um asterisco aqui Ei, estagiário Por que não tirou uma foto direto do notebook? Não, os caras pegaram foto da gringa Pra fazer aqui, ó Então, aqui, ó Já só corrigindo aqui a teclada É a BNT2 Então, relaxe Relaxe que tá tranquilo aqui, ó É uma máquina perfeita Pra você levar pra faculdade Pra trabalho Já tem aqui várias conexões, né? E tem o P2 O P3 aqui Que é pra fone de ouvido E microfone Ele não é separado Mas a maioria dos notebooks não é Ele é bem sóbrio, tá? Não tem aquela coisa gamer Que chama muita atenção Bonitão azul Olha só aqui, ó Ele vem com tela 120 Hz GTX 1650 SSD Tem sistema duplo de resfriamento Então, eles estão a ênfase aqui, ó Windows 10 Mas se você comprar agora Você vai poder atualizar Pro Windows 11 Ainda não recomendo Se você tiver a sua máquina Colocar o Windows 11 agora, tá? Espera um pouquinho Espera o pessoal instalar Reclamar dos bugs A Microsoft arrumar os bugs Não é uma coisa que é recomendável Mas se você é um cara Que, uma menina Que gosta das novidades Manda ver aí Só que você vai esquentar a cabeça Um pouquinho, tá? Aqui, ó As conexões Aqui a entrada de... Não é P3 O P3 é aqui, ó Aqui é a conexão de energia Aqui é uma placa de rede Legal que tem esse conectorzinho aqui, ó Tá vendo? Então, quando você conecta Ele baixa um pouquinho E abre É legal porque dá uma aparência mais sobra Mais bonita, né? Não fica aquela coisa... Dá um acabamento melhor, né? Aqui um HDMI Uma portinha de USB E uma portinha USB-C Nossa, USB-C Já vem com uma conexão Aqui provavelmente é o áudio Vamos ver o que mais que tem aqui Leitor de cartão LEDs E mais duas USBs E esse que é o conector Que é Kensington Ou aquele cadeadinho Que ninguém usa Mas se você tiver uma empresa Você vai usar, né? Porque tem empresas que o pessoal usa Então vamos ver aqui O que mais que tem Nessa belezura dessa máquina Vamos ver aqui Hoje o vídeo vai ser bem rápido, pessoal Bem objetivo Porque a máquina aqui Não tem muitas coisas Para falar para vocês Ela já tem aqui, ó Ela vem com 16 GB de RAM Que é bastante coisa, tá? Para a maioria das pessoas 16 GB de RAM Está perfeito, perfeito, perfeito Porque assim 8 GB é o mínimo É o mínimo aceitável E é uma quantidade muito interessante Para a maioria das pessoas 16 GB já começa a sobrar Então se você vai editar no Photoshop Se você vai jogar Vai rodar tranquilo Para você ter uma ideia No Switch Tem um emulador de Switch Que é um emulador que usa bastante memória Geralmente emuladores Eles usam bastante memória E 16 GB está tranquilo Para você usar um emulador de Switch Na sua máquina Então vai sobrar Para a maioria das pessoas, tá? Pode ficar tranquilo O i5 de 9ª geração Ele equivale A o i7 de 8ª geração, tá? Então é bem potente Esses preços aqui Vocês ignoram, tá? Porque isso aqui é o preço No dia que eu estou gravando Então isso aqui pode alterar A qualquer momento Fora que esse preço aqui É um preço só sugestivo Mas assim Esquece esse preço, tá? Esquece Está tendo promoções aí Black Friday está quase chegando aí Então está tendo bastante promoção Você consegue esse notebook Bem mais baixo desse preço aqui, tá? Então esquece esse preço aqui Eu não vou cortar aqui agora Mas esquece isso aí Ele vem com 15 polegados E a tela Full HD Pessoal, quando for comprar notebook Não compra notebook com tela HD A gente já está em 2022 praticamente Pessoal usando tela HD ainda Não compre, não compre Sabe? Hoje está tendo bastante promoção De notebooks com tela Full HD E vai fazer bastante diferença Para ver um filme Vai fazer diferença para você trabalhar Vai ter mais espaço Para você trabalhar Então é bem importante Que você tenha uma tela Full HD, tá? E com tela de 15 polegados Vai ter espaço de sobra Para você Ele vem com um i5 de 35 watts Então ele vai economizar a bateria, tá? Ele não gasta tanta bateria assim Tem o nome dele bem compridão, né? O X571GTAL887T Nossa, que nome enorme Enorme, Asus Ele vem com 8 GB de memória E também, aqui pela especificação Ele vem com mais 16 É mais 8, né? Aqui na ficha técnica Está bem errado, né? Ei, estagiário! Pessoal da Asus aí Vamos puxar a orelha Estagiário aí Que está precisando Vem com o 256 de SSD Provavelmente é um M2, né? Tem um LED Blacklight Para a tela, né? Isso aqui nem ia estar escrito Mas enfim 120 Hz Tela Full HD A placa de vídeo Que eu já comentei com vocês Tem 12 meses de garantia Tela sensível ao toque Não tem A memória é de 2 É 2400 MHz Poderia ser mais rápido, né? Poderia ser bem mais rápido que isso Ele já vem com o Wi-Fi 5, né? Que é o AC A gente já está usando o AX Que é o Wi-Fi 6 Mas está bom Para a maioria das pessoas está bom isso aqui Isso aqui não é uma coisa Que vai influenciar muito na tua vida, tá? A não ser que você esteja um gamer High-end e tal Mas aí você vai criar uma máquina diferente Essa máquina, se você conseguir Pelo preço certo Ela vale bem a pena E eu vi já Hoje eu olhei aqui no Google E eu achei Uns preços bem legais mesmo Olha, ele vem com o áudio ali, né? O microfone e tal Ice Power Sonic Master Os programas que vem nele Tem o leitor de cartão Bluetooth 4.1 A saída de áudio, né? Que é aquela P3 Uma USB-C 3.0 3.1 de primeira geração, né? Uma USB 3.0 Tipo A Que é aquela normal Duas USBs 2.0 Que já está ficando para trás, né? Uma HDMI Ele não fala qual HDMI Que é se é 1.4 Daí vem o coletor de energia Que é de 120 watts Provavelmente é o suficiente Para essa máquina A bateria de 3 células De 4.000 mAh Os softwares que vem nela É esse Splendid Que é não sei o que é True Life Function Case Lock Wi-Fi Roaming Optimization Esse AppDios ali Link to my Asus Sistema operacional É o Windows 10 O peso dele tem 2,4 kg Ele não é muito leve 2,4 kg É um peso médio Tá ok Não é muito leve Mas também não é nada absurdo As medidas dele aqui É 35 cm De largura Por 24 cm De profundidade 35,9 cm Para ser exato E 24,8 cm De profundidade 2,19 cm De altura Então ele não é muito fino Também Mas também não é nada absurdo Ele é um notebook Bem ok Mas tem essa placa de vídeo top Não é top Top Mas é bem legal É uma placa de vídeo Bem interessante Já tem aqui Então aqui O que ele está falando 16,50 De 4 GB É uma placa de vídeo legal É melhor que as MX Não é a top Mas vai ser bem suficiente Para a maioria das pessoas Vamos ver aqui Aqui está falando Que a memória Pode sofrer variações Vamos ver o que mais Que tem aqui Esse preço aqui Está enchendo o saco Em cima Vamos ver aqui Aqui as pinhões Realmente é uma máquina Bem interessante Se você conseguir ele Num preço bem interessante Num preço legal Vale a pena Eu vi ele hoje Por 4 mil Se você conseguir ele Por um precinho Mais ou menos Nessa casa de 4 mil Ou um pouco menos Já vale a pena Apesar que se você For pegar por 4,800 Você acha aquele Dell G15 Então já fica Mais interessante Mais interessante que o G15 Então você tem que pegar Na promoção Acho que abaixo de 4 mil Para realmente valer a pena Abaixo de 4 mil Ou 4 mil Nessa faixa Para você Para valer bem a pena Se vocês quiserem saber Um pouquinho do Dell G15 Que também tem 1.5 Tem aqui no card Tem aqui no canal Tem vários vídeos Sobre outros notebooks Pessoal Se vocês quiserem saber De outros notebooks Algum aparelho Que vocês querem que eu fale Manda aqui nos comentários Me dá sugestão Do que eu posso gravar O que eu posso falar Para vocês Às vezes você não está Com tempo de correr atrás De pesquisar Me manda aqui nos comentários Fala Comenta aí sobre tal coisa Sobre o Kindle Oasis Sobre algum notebook específico Eu posso pesquisar E trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida que vocês tenham Deixem nos comentários Eu respondo todo mundo E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau